Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, vamos abrir estas caixas que eu venho guardando aqui do vendedor Beleza mano, juntei várias caixas aqui para fazer um vídeo E deixei aqui, faz bom tempo já que está isso aqui Mano, está certo que é uma prateleira de level 1, eu vou evoluir ela, né mano Mas olha o tanto de espaço que está ocupando aqui na base, galera Beleza? Já gostaria de deixar o seu like de início de vídeo Eu vou esvaziar também ali a casinha do cachorro Para eu poder estar, mano, é que tem muito cachorro Não sei o que fazer com esses cachorros não, galera A casinha está cheia, esse aqui é tudo cachorro que a gente vai ganhando aí Conforme as temporadas e tudo mais, comprando passe, né galera Tem alguns que ficaram nas mensagens, eu não sei porque eu fui Tirei alguns ali, tá Das mensagens também Acabou ocupando aquele baú todo ali, né mano Vamos abrir aquelas caixas ali, galera E vamos aproveitar e ver as missões ali Deixa só dar uma olhadinha aqui Tem uma invasão para a gente fazer ali agora A invasão parece que não é muito boa não, tá Mas deixa eu ver aqui Quebrar torretas Cara morta Vamos ver se a gente encontra esses zumbis aqui, galera Vamos abrir ali primeiro Para ver se a gente consegue armas Para estar indo nesses locais, né Aproveitar aqui e pegar comida para o cachorro Comidinha para o cachorro Está acabando, hein Está pega, mano Não está nada Tem mais aqui, eu acho Deixa eu ver Tem mais É porque eu não como ali Então eu jogo nesse pão aqui Certo? Então vamos lá, galera Fazer a abertura aí Dessas queixas Freteleiras Nossa, o tanto, mano Vamos ver que vai vir coisa boa aqui Vou juntando, né galera Olha isso daí, ó Facão Beleza Será que vai vir bastante arma? Rachacuca Tá Facão de novo Katana Eita nóis Massa de serra M16 Eita M16 Começou a vir as armas Eita Rachacuca Tá Katana Sucesso Massa de serra Eu gastei bastante M16, tá Glock Olha aí Vem uma Glock, hein galera Beleza, ó Cara, eu estou pensando Eu juntei isso aqui para testar bug, tá M16 também, tá Mais M16 aí, certo Opa Meu Deus, amor M16 Viu bastante, tá Olha o tanto de coisa Tá vendo, ó Caraca, doido E Shotgun Tá E a 12 Não vai vir nenhuma, não Uma 12, né Bonita Tá Cadê Aê, garoto Valeu a pena, né Eita Pega, mano Muito bom Massa de serra E 12 É que eu estou querendo, tá Beleza Mas pode vir Ó 3, 3, 3, 3 3, 12 Já, hein, mano Olha o tanto de arma, hein Que a gente está conseguindo aqui, mano Caraca, doideira Cheio de armas do vendedor Tá, conseguimos 5 aqui, tá M16, viu muitas M16 Cadê lá Glock Viu 4 aí, né Katana Viu bastante também Olha O tanto de massa de céu O jogo que diz é que eu estou juntando até Mano, acho que até faz mais de um ano Essas caixas aqui, tá Cadê lá Agora eu vou estar liberando esse espaço Aqui, celular Eu vou deixar Vou deixar esses aqui por enquanto Era para eu ter pegado o porta-tralhas lá Né, Katana Mas cadê Cadê o porta-tralhas Cadê os negócios para a gente poder estar guardando essas coisas aqui, né Naquela temporada de Natal Que eles droparam também aquela Aquela coisinha lá Eu não consegui Não consegui pegar, né Eu estava carregamento infinito Fiquei uma semana sem conseguir jogar, mano Eu perdi, né Vamos ver se Ver alimentação 430 moedas Né, Katana Espera aí Vamos esperar passar isso daqui, ó Enquanto isso, mano Na descrição, hein Tem o link para o grupo do WhatsApp Né, os grupos aí Para você entrar Interagir com a galera, tá Beleza Agora vamos lá no Deixa eu pegar as coisas aqui Para falar a verdade Deixa eu me arrumar aqui Para fazer uma invasão ali Base Hope, tá Vamos ver se a invasão vai ser boa Ou não, né Vamos lá Beleza Olha aí Estamos preparados, né Deixa eu colocar essa outra machadinha para cá Até ter uma geral aqui na moto Uma levadinha na moto, né, mano Vamos lá Para a gente poder estar fazendo Indesivas ruins aí Beleza, Katana E olha aí A base É a Hope Tá Mas, mano Eu lembro de ter pegado essa base aqui Não foi boa não, tá Beleza Vamos lá Só estourar a C4 aí Para a gente poder estar vendo Como é que é essa base O bunker já está resetando Vou ir lá no evento aqui Mostrar para vocês, né, Katana Mas, é Até a central ali também Mas vamos lá Fazer essas missões aí Eita Chegamos aqui na base Tá, mano Vamos Eita Pega A base da água, tá A base da água Vamos estourar o C4 aqui, ó Base Vamos ver o drone Agindo agora, hein, mano Cadê 15 de barulho, tá Conseguimos passar Tem nada aqui Cofre 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 Olha isso, mano Deixa eu pegar isso aqui Tá, 16 Olha a shotgun Beleza Pegamos uma shotgun aqui Um M16 Mais nada, né Uma sete serras ali também Não comprei esse C4 não, tá Vamos ver se é bom aqui Isso aqui levou o meu Doze granagens Deixei lá fora Vamos usar aqui o drone, Katana Ó Tem um barato aqui pra usar Pra Eu vou até gravar Como é que faz Ó, olha lá Usei o drone, ó Ó o drone, Katana Eita Vamos parar aqui, ó Vamos parar aqui Vamos ver se o drone Ó lá Pou Ele não causa barulho, tá, Katana Beleza Sucesso, hein Eita, nois Olha que da hora, Katana Matou todo mundo o drone, ó Eita Vem pra cá, o drone Ele vai embora agora, né Ó, deixa eu ver Caraca Foi embora, tá Tem outro barato aqui Meu mouse, ele tá meio zoado Tá, ó Deixa meu mouse voltar aqui, ó Ó A gente clica esse Cadê? Ah, meu mouse tá meio zoado Poxa vida Tá, deixa eu fechar o Vamos lá na fazenda lá Quer dizer, no canteiro Pra achar Essa base aqui não vale a pena não Vou colar pasta Induzir o drone aqui Certo, galera Olha aí Voltamos na base Só pra fazer barulho Não tá Não tinha Deixa eu ver se tem mais um pouco de cenoura aqui Vamos levar essas águas, ó Não, não Vamos levar essas águas aqui Só pra fazer barulho na base mesmo, tá Não gasta ser quatro, não Tá, uma dica bacana aí Só colar pasta, tá Tá, nem tem ali Faz barulho e vai embora Vamos ver se a gente acha o cara morto ali agora, tá Vamos lá Vixe, chegamos aqui Mas tá tendo evento, tá, mano Deixa eu... Eu nem tô fazendo esse evento aqui Pra falar a verdade Deve ter resetado já, tá Deixa eu atualizar o mapa aqui Vamos ver se a gente acha o cara morto aqui Nesse evento, né, mano Enquanto tá esses eventos aqui É meio difícil de achar esses zumbis, cara Na moral, vamos ver se a gente encontra, tá Ele fica aqui mais ou menos na parte de baixo Tá Tem esses zumbis especiais aqui, cara Esse evento aqui da grande caça aqui Poxa vida, tá Nada ali Zumbi normal Tá Verrante É, o cara morto não tá aqui não, tá Deixa eu ver se ele é aqui, ó Lobo cinzento, tá O bom que os zumbis não vê a gente, né Chega no próximo Mas não gostei disso daqui não Cadê o cara morto? Ele fica por aqui, ó Não tá aqui Vamos ver um pouquinho mais pra cima ali Vai que ele se escondeu em outro local Verrante Tá ali pra frente ali, não é nada Tá Caraca, mano Deixa eu atualizar o mapa aqui pra ver se Ó Zumbi normal também Lobo ali, né, galera É, eu tô olhando aqui pra ver se ele vai Que ele aparece em outro local Tá, não tem nada ali O zumbi também é normal, tá Esses eventos aqui Eles são difíceis de vir Os zumbis, cara Tá, especiais aí Quando tá tendo Lobo Errante E outro ali Tá, galera Vambora Deixa eu atualizar isso daqui Não vai aparecer nesse mapa aqui não, tá Eu ia até fazer Mas atualizou Deixa eu lá Aí, galera Com o mapa resetado Ele apareceu Facilmente Deixa eu chegar aqui E brau Perfeito Fizemos a eliminação do cara morto, né Vamos lá agora da fazenda Matar os três touros São três touros, né Que tem que fazer a eliminação lá Vamos lá Chegamos aqui na fazendinha Tá, galera Tem bug da moto funcionando, tá Deixa eu ver se eu consigo Tirar o combustível dela aqui, ó Não vou nem fazer o bug não Tá, pra falar a verdade Tá, galera Vou só matar os touros só Tá funcionando aqui Eu faço isso nas lives, né Constantemente Tem vídeo no canal aí Ensinando Pra eles assistirem bugs aí Tá, galera Beleza Na descrição aí Do bug da moto Atualizado, tá Precisa tirar o combustível Dela aí, tá Tá, vamos ele aqui Darkzera Mordendo a parede Não é Darkzera Nada de errado Até agora Tá Cachorro Vou te falar, tá, mano E pior que ele Ele Não pode morder Não pode morder a parede, não Cachorro Burro Nossa, tia Vamos lá Perfeito Perfeito A eliminação dele Vem você agora Sucesso Dark Faz a eliminação dele Pelo menos Agora vamos chamar o primeiro touro Vem touro Correu, por quê? O touro correu, galera Nossa Deixa eu colocar a habilidade aqui Pra Pra espreita Tá Pra eu poder estar passando Pelo zumbi Se eles me ver Né, galera Olha isso aqui, ó O touro Eita Venha, venha, venha Traz ele pra cá, tá Fazer o all trick dele Fica aí agora, galera Que vem pra cá não, tá É Rapaz Agora eu quero ver Se você morder parede Né, velho Olha isso daí, galera Certo Fazer a eliminação Dos tourinhos Brabos aí, ó Pra quem tem dúvidas Aí, pronto Terminou Rápido Perfeito Corte Tramontina Vamos colocar aqui agora Brau Já era também Quebrou até a arma, né Cadê o outro touro Que tá aqui, ó Chama ele Vem agora Ó o bonitinho Garotinho, né Garotinho ali, ó Vem, vem, vem Vou trazer ele pra ele aqui Esperando o tourinho chegar Galera É Gostaria de deixar o likezão Nesse caso você assistiu até aqui E não deixou o like aí, tá, mano Fortalece demais O canal vai crescer Se inscreva aí também No botão, né Tem o botão aí Vermelho escrito Inscreva-se Marque todas as notificações, mano Certo? Muito bom Beleza Olha o touro chegando aí E o comentário, né, mano Custa nada, galera Deixa um comentário aí No vídeo aí, tá Quanto mais interação tiver No canal aí Mais o YouTube Ele divulga, né Beleza Deixa um oi aí Salve, mano Beleza Oi tá aqui Olha lá Dois touros, tá E agregamos para o terceiro E último touro, tá Aí a... Hoje tem live, galera Sexta-feira, né Sextou Tô gravando esse vídeo aqui Aí a gente vai fazer essa invasão aqui Agora Lá na live, tá Completar essas missões aqui Que elas são chatinhas Já tinha que completar Ficou faltando agora Eu acho que é só os kits, né Pra gente poder produzir A base que veio então De vingança Provavelmente eu não vou ter Invasão de vingança Hoje de noite, né Pra não ser na conta do zero lá Beleza Aí a gente faz essa invasão ali Vai ficar faltando só os kits Deixa pra... É... Tem evento hoje? Hoje não tem evento, né Galera Vamos lá pro laboratório então, hein Se pá Vamos fazer o modo gastão hoje, hein É, mano Fazer o modo gastão na AK-47 Lá no bunker de AK, hein, mano Tá pegado Bora, né Vamos lá Limpar o bunker todo na AK-47 Mano Tá pegado, doideira Vai ser da hora, hein, galera Beleza Então já se inscreva aí Nove horas, tá Não se esqueça Todos os dias aí Nove horas Só terça-feira que não tem, tá Beleza Só terça-feira que não tem live aí Galera Finalizamos, hein Obrigadão pela sua presença E audiência aí Não vai embora com o like Não deixe ele aí Tamo junto Um grande abraço E... Ui Dá um salve aí, galera Dá um salve Valeu Eita Agora mereceu o like Só, né Falei, né Ó Like Like Eita Você viu até o cachorro Valeu Lhe Música 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 Música